Subseção 2ª. Do Controle Interno. Artigo 49. A Câmara, a Prefeitura e as entidades de administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com o objetivo de Inciso 1º. Avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais e a execução dos programas de governo e orçamentos. Inciso 2º. Comprovar a legalidade, e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração indireta, e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3º. Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, e o de seus direitos, e haveres. Inciso 4º. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional. Subseção 3ª. Do Controle Externo. Artigo 50. O auxílio do Tribunal de Contas exprimirá, fundamentalmente. Inciso 1º. Na emissão de parecer prévio, sobre as contas. Inciso 2º. Em auditorias financeiras e orçamentárias sobre aplicação de recursos na administração municipal, mediante acompanhamento, inspeções e diligências. Inciso 3º. Em parecer prévio sobre os empréstimos externos, operações e acordos da mesma natureza. Inciso 4º. Em parecer sobre empréstimos ou operações de crédito interno realizadas pelo município, fiscalizando sua aplicação. Inciso 5º. Em tomada de contas, nos casos em que não tenham sido prestadas no prazo legal. Parágrafo único. O controle externo abrange ainda, a cargo da Câmara, o exame e avaliação direta dos fatos, e o de demonstrativos e relatórios à Câmara fornecidos pelos órgãos e entidades. Artigo 51. As contas da mesa diretora, do prefeito e das entidades da administração indireta, relativas a cada exercício, serão enviadas ao Tribunal de Contas, e, por cópia autenticada, à Câmara, até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte. Parágrafo 1º. As contas de que se trata serão julgadas pela Câmara, no prazo de 90 dias, a contar do recebimento do parecer prévio, a que se refere o artigo 50, inciso 1º. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo sem deliberação da Câmara, considerar-se-ão aprovadas ou rejeitadas as contas, observadas as conclusões do parecer prévio do Tribunal de Contas. Parágrafo 3º. A Câmara publicará edital, com prazo improrrogável de 30 dias, durante o qual as contas, ficarão à disposição dos que as tenham prestado, para complementação de dados e documentos, se for o caso, e defesa, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas. Parágrafo 4º. O parecer do Tribunal de Contas somente, deixará de prevalecer pelo voto de dois terços dos membros da Câmara. Artigo 52. No caso de as contas não serem prestadas no prazo legal, a Câmara, dentro de 30 dias seguintes, instaurará inquérito, nos termos do Regimento Interno, de apuração de responsabilidade, cujo relatório final, aprovado pela maioria dos seus membros, com base em parecer da comissão competente, será enviado ao Tribunal de Contas, a título de subsídio para a tomada de contas, e ao Ministério Público. Subseção 4ª. Do controle da constitucionalidade. Artigo 53. A mesa diretora proporá, se for o caso, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face à Constituição do Estado, ou da República. § 1º. A ação será instaurada dentro de 15 dias, contados da deliberação da mesa diretora, sob pena de responsabilidade de seu presidente. § 2º. Cabe à Câmara Vista de Comunicação do Tribunal de Justiça, suspender, no todo ou em parte, a execução da lei ou ato normativo municipal declarado inconstitucional. § 3º. No caso de inconstitucionalidade reconhecida com fundamento em emissão de medida de competência da Câmara, para tornar efetiva norma de Constituição, a mesa diretora dará início ao processo legislativo, dentro de 15 dias, contados da comunicação do Tribunal de Justiça. § 4º. No caso de omissão imputada a órgão administrativo, a Câmara manterá sob controle a prática do ato, que deverá dar-se dentro de 30 dias, Constituição do Estado, artigo 118, parêntese fechado, sob pena de responsabilidade.